Parece que estamos num hospital super moderno, né? Mas, na verdade, essa é uma sala de aula do Novo Senai. A tecnologia está revolucionando todas as áreas. E para formar bem as pessoas, é preciso ter excelente estrutura e muito conhecimento. Essa é a especialidade do Novo Senai. E todas as nossas escolas são assim, revolucionárias. Para quem vai trabalhar no setor portuário, no automobilístico, no agronegócio ou em qualquer outro. Nos últimos 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. No Novo Senai, preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho.